Música Menos uma ovelha contei no meu redim Ir pelas campinas a sós preferir É chegada a noite e o sol já descansou E a minha ovelha não contou E de buscar a voz guerrada A centésima ovelha fugaz Tão distante está desamparada Quero dar-lhe a minha paz Deve ter seguido a enganosa voz De um certo inimigo astute e feroz É passada a noite e o sol já despertou E a minha ovelha não contou E de buscar a voz guerrada A centésima ovelha fugaz Tão distante está desamparada Quero dar-lhe a minha paz Quero dar-lhe a minha paz Tão distante está desamparada Quero dar-lhe a minha paz Quero dar-lhe a minha paz Quero dar-lhe a minha paz Quero dar-lhe a minha paz